Vamos falar, então, da questão 3 agora, não é? A gente está analisando aí os autores. Essa questão traz um pouquinho de comênio, traz um pouquinho de Rousseau, de Pestalozzi, mas nós vamos falar mesmo do Herbar. Quero fazer anotações sobre Herbar. Então eu vou fazer as anotações aqui com vocês, como eu tenho feito nessa sequência de vídeos, anotações, resumidas, os pontos, de repente, importantes. Aí, óbvio que existem muitos outros, mas eu resolvi trazer alguns aqui para vocês, tudo bem? Bem, vejamos, Herbar. Então o Herbar nasce no século XVIII, no final do século, mais ou menos final do século XVIII, em 1776. O contexto que ele analisa é do final do século XVIII até mais ou menos meados do século XIX. Se eu não estou enganado, ele falece em 1841, uma data próxima dessa. E o Herbar é um grande influenciador da pedagogia conservadora. Então, um grande influenciador da pedagogia conservadora, da pedagogia tradicional. Um primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é a forma como o Herbar vê a pedagogia. Eu vou usar aqui, tá? A pedagogia. Ele entende a pedagogia como uma ciência. Como uma ciência. Aliás, para o Herbar, a pedagogia deveria se transformar, e ele é um dos pioneiros nisso, em disciplina acadêmica. Disciplina acadêmica. O Herbar é um crítico da pedagogia aplicada, ou da forma como o ensino era praticado naquele contexto em que ele vive. Ele olha para a educação na Europa e percebe o quê? Que a educação não é boa, o ensino não é bom, e os alunos não estão aprendendo. Então, a grande preocupação dele está nesse processo de instrução, em desenvolvimento de um método único, de um método realmente bom. E a pedagogia seria importante para a formação do professor, justamente para auxiliar o professor no desenvolvimento desse método, não é? Então, a pedagogia é vista por ele como ciência. E não são todos os pensadores aí, por exemplo, no século XIX, a gente tem o Emílio Durkheim, um sociólogo francês, que falou muito sobre a educação. Educação, para ele, é um fato social. Ele fala sobre o papel da escola. E ele não via a pedagogia como uma ciência. Ele entendia que a pedagogia precisava de outras disciplinas científicas, como, por exemplo, a psicologia, para funcionar. Então, a pedagogia não seria uma ciência para a Emílio Durkheim. Ela precisa de disciplinas científicas, como é o caso da psicologia, do apoio dessas disciplinas científicas, não é? Para o Herbar, não. Para o Herbar, a pedagogia é ciência. Bom, ponto importante. Qual que é a grande finalidade da educação? Então, a grande finalidade da educação. Antes da gente falar do desenvolvimento de um método, a finalidade da educação é a moralidade. Ajudar o aluno a desenvolver a moralidade. E como que faz isso? A partir da instrução. Então, essa moralidade é a formação do caráter. A grande finalidade da educação é isso, é formar o caráter. O professor precisa, entre aspas, colocar coisas boas na mente dos alunos. Formar o aluno para que o aluno queira o bem. Então, a formação é para que o aluno queira o bem. Formação moral, do caráter. E como que o professor consegue isso? Através da instrução. Então, o processo instrucional é muito importante também. Através da instrução. E, por falarmos de instrução, vem uma outra preocupação do HERBAR, que é justamente a formulação de um método único de ensino. Método único de ensino. Então, a princípio, o método de HERBAR, ele é constituído por quatro passos. Depois, outros estudiosos seguidores de HERBAR é que vão desenvolver os cinco passos. Com base nos quatro passos de HERBAR, eles vão trazer os cinco passos, que é o que se aplica hoje em muitas salas de aula. Então, o método único de ensino. Os quatro passos, quais são eles? Muito simples. Vou colocar aqui, ó, quatro passos. Ah, só um ponto importante antes de eu falar dos quatro passos. Vejam, método único. Hoje, nós entendemos que o método é muito importante para o ensino. Ensinar sem método é oferecer um ensino vulnerável. Nós precisamos de método. No entanto, não se fala mais em método único. É preciso que o professor, com base no contexto, com base no grupo de alunos que ele atende, etc., é preciso que ele desenvolva métodos. De preferência, que o faça coletivamente. Então, os professores na escola hoje discutem, refletem, analisam, avaliem, se autoavaliam para desenvolver métodos que sejam compatíveis com as necessidades, os interesses dos alunos daquela determinada escola. Aqui não. Aqui o Herbar está falando do desenvolvimento de um método único que pudesse ensinar a qualquer pessoa. Então, o método único de ensino é baseado em quatro passos. Primeiro, clareza. Segundo, associação. Terceiro, sistematização. E quarto, método. Método. Ok? O que seria clareza, Vinícius? Clareza, gente, é preparar bem a aula, o conteúdo, os alunos, e apresentar a matéria nova de forma clara. Então, a gente tem aqui preparação e apresentação da matéria nova. Associação. O que seria a associação? Aqui, o professor vai associar ideias. As ideias antigas, aquilo que o aluno já tem de conhecimento, de informações, com as ideias novas, com os conhecimentos novos que serão trabalhados. Então, associação. Associação de ideias entre, na verdade, as ideias antigas e novas. Sistematização. O que seria isso? Sistematização. A sistematização do conhecimento está olhando para o processo de generalização. Tem em vista generalização. Então, o aluno, ele aprende ali o conhecimento, o professor planejou, está transmitindo aquele conhecimento da forma mais clara possível e o aluno vai aprender a compreender aquele conceito, a utilizar aquele conhecimento em outros contextos. Por exemplo, ele aprende que o cachorro é um animal quadrúpede. E depois, ele entende que outros animais que não são cachorros também são quadrúpedes. Então, ele consegue estender esse conhecimento para para outros cenários. E o método? O método, gente, nesse caso aqui, é a aplicação. É o uso dos conhecimentos que o aluno aprendeu ali, no entanto, através de exercícios aplicados pelos professores. Então, aqui que a gente tem a aplicação. Os estudiosos estudiosos de Herbar, as pessoas que trabalharam com base nos métodos de Herbar, enfim, os seguidores de Herbar, por sua vez, desenvolveram os cinco passos, que também aparecem aí nas suas provas. De repente, em vez de quatro passos, podem aparecer para vocês nas provas os cinco passos. Um, dois, três, quatro, cinco. Quais são os cinco passos? Preparação, preparação, apresentação, ainda, assimilação, generalização e a aplicação. Ok? Então, aqui para os seguidores seriam os cinco passos que são muito utilizados até hoje em nossas salas de aula. O professor transmite, o aluno assimila, lembrando que o que faz parte, o que caracteriza essa pedagogia é conservadora, tradicional, dentre outras coisas, esse processo de aprendizagem. Então, nós estamos falando de uma aprendizagem mecânica, de uma aprendizagem mecânica, de uma aprendizagem automática, de uma aprendizagem associativa. Então, essa aprendizagem não permite, por exemplo, não dá liberdade ao aluno para a construção das suas próprias hipóteses, para reflexão sobre determinado conteúdo, os conteúdos já são passados de forma acabada, então, não se relativiza nada, não se trabalha com situações de problema, nada disso, o aluno não é, por exemplo, estimulado a utilizar a sua imaginação e criatividade, nada disso. A aprendizagem mecânica, automática e associativa. maravilha? Professor, existem outros pontos importantes para eu estudar sobre o REBAR? Lógico que existem outros pontos importantes. Eu, por exemplo, recentemente, para o nosso curso Fundamentos Prêmios, escrevi um material com vários outros pontos sobre os autores. Então, assim, as provas podem cobrar de tudo, mas aqui você já tem, de repente, o que tem de bem importante sobre o REBAR e sobre os outros autores que eu estou estudando. Mas lembre-se de que sempre existem mais pontos e que, de repente, a banca pode te surpreender. Vamos lá resolver a questão. Vamos resolver a questão. Ai, Vinícius do céu, esse tipo de questão me mata porque ela é muito grandona. Vamos ver. Então, segundo o Libânio, vejam que essa questão está baseada em Libânio, na obra didática. O pensamento pedagógico de Comênio, Rousseau, Pestalozzi, Riebá, além de muitos outros, formaram os fundamentos do pensamento pedagógico europeu, difundindo-se depois por todo o mundo. Considerando a contribuição de cada pensador, associo corretamente a coluna da direita com a coluna da esquerda. Essa questão já foi enviada para mim por alguns alunos e eu resolvi colocar aqui porque todos eles falavam, ó, professor, resolve essa questão para mim, mas tem algumas coisas estranhas e tal. Essa questão está com o gabarito errado em vários lugares aí na internet. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso quando estiver estudando. Vejamos aqui. Então, é só para associar, né? Primeiro, os interesses e necessidades, os interesses e necessidades imediatas do aluno determinam a organização do estudo e o seu desenvolvimento. Gente, aqui nós estamos falando de Rousseau, a informação que o Libânio traz sobre o Rousseau. Lembrando que o Rousseau está preocupado, sim, em observar interesses e necessidades imediatas do aluno para a organização do estudo e seu desenvolvimento. Nós estudamos num vídeo anterior aí o Rousseau, que eu coloquei alguns esquemas para vocês, e o Rousseau vai entender que aquela ideia de pré-escolarização, de antecipação de conteúdos científicos para o aluno é uma verdadeira perda de tempo, não é? Porque o aluno não se interessa por isso, ele não vai aprender, então seria muito mais importante partir daquilo que o aluno mostra de interesse com relação ao meio que o circula. Depois, a educação é um processo natural e fundamentado no desenvolvimento interno do aluno. Outra informação relacionada ao Rousseau, aqui é Rousseau também. Estabelece quatro passos didáticos denominados clareza, associação, sistematização e método que acabamos de ver, Rerba. Maravilha. Interessava mais a formação do caráter do que a aquisição do conhecimento. Aqui é muito complicado, porque aqui você olha e você fala poxa vida, esse cara aqui é o Rerba, não é? Esse aqui é o Rerba, mas não é, porque Rerba também estava muito preocupado com a aquisição do conhecimento, apesar de nós termos essa preocupação grande dele com a formação da moralidade. Em alguns momentos os autores podem de repente trazer até pontos em comum, mas concurso, gente, é sempre trabalhar com a caixinha, não dá para você pensar de forma muito ampla, você tem que olhar para a questão e tentar resolver aquilo que a questão está trazendo. Nesse caso aqui é Pestalose, eu não vou trabalhar Pestalose agora, porque tem muita coisa, às vezes não se dá muita importância para o Pestalose, mas ele tem muitas contribuições, então eu prefiro trabalhar numa aula, trazer um vídeo específico para vocês aqui das contribuições de Pestalose, ok? E todos os homens merecem a sabedoria, a moralidade, a religião, olha que palavra importante para a gente finalizar essa, para a gente identificar quem é o autor, né? Portanto, a educação é um direito natural de todos, aqui nós temos o comênio, ok? O comênio. Bom, então é isso, pessoal, essa questão ela ficou 2, 2, 4, 3 e 1, 2, 2, 4, 3 e 1 já está aqui, alternativa A, beleza? Como eu falo para vocês, tem muita coisa ainda sobre os autores, mas a gente vai estudando, vai estudando, vai estudando, você vai colocando aí no teu material, vai unindo essas informações, se tiver dúvida, você pode enviar, ok? Tá na lousa, arroba gmail.com, que eu responderei com o maior prazer. E vamos para a próxima questão, que é a questão 4 aí, valeu!